Sejam bem-vindos ao 15 minutos, esse é o bloco X2 mais 9X é igual a 22 e o bloco é X, fez a conta? X é igual a 2, esse é o bloco 2, bloco X, não é? Legal, Kiabo, bacana? É isso aí, eu concordo com tudo que você falou aí desde que começou o segundo bloco. E um abraço pra você, professora que tem TPM, professora que chega pra dar aula de TPM. Bom dia, c******! Bom dia pra quem? Eu tenho que falar bom dia pra você, pra você falar. Para de falar, menino. Agora acabou, agora tomou. Você deu meu cigarro, eu vou... Meu cigarro, chamada Andressa, presente, ok. Ah, tô sem saco, é o quê? Turibiu, presente, ok. O resto é de falta. Ok, olha aqui, prova de peso doce, podem pegar a caneta, o negócio, para parar com isso. Se um trem está percorrendo uma distância de 740 metros em 6 segundos, qual a velocidade do trem após percorrer duas estações sabendo que... Mas professora, você não dá aula de biologia? Dá nesse! Eu dou aula do que eu quiser! E agora eu invito as matérias, invito as matérias, jogo cigarro em você, aluna. Agora tá pra ir, ok? Rapaz, que loucura esse negócio aí, essa aí, essa aí, tudo bem de calça jeans, essa aí, hein? E agora, olha só, como a MTV produziu pra gente o quê? Isso aqui, o quê que é isso aqui? São, né, assim, suposições de aulas, olha aqui, ó. Lula, Lula, e o quê que tá escrito aqui, por favor? Me diga aí, Lula aí? Lula e Moral e Cívica. Educação, Moral e Cívica, professor. Que matéria é essa, Moral e Cívica? Brasileiros e brasileiras, vai começar aqui, Educação, Moral e Cívica. Que são três coisas completamente distintas nesse Brasil. A Educação, a Moral e as Cívicas. Essas três coisas são três pilares, três tripézes de um Brasil melhores. Porque se cada pessoa tiver a Educação, as Moral e as Cívicas dentro de si, todas elas vão ter realmente uma coisa que nunca antes, né? Por exemplo, outra opção também, a gente seria o quê? Olha aí, quem é? É o Celto Melo, dando aula de quê, Kiabo? Dando aula de Física. Então, se um corpo percorre essa distância com esse vetor, esse vetor, obviamente, vai percorrer até o outro corpo. E aí, eles vão ter exatamente essa distância. Bom, eu acho que, na verdade, a gente vai passar agora para a próxima conta. Bom, vamos daqui para a próxima aula. Seria aula de, por que não, o Cid Moreira dando aula de quê, Kiabo? É, ele tá dando aula de Química. E agora, vamos fazer uma operação orgânica. Carbono, oxigênio, hidrogênio, mais amônia é igual a quê? Peguem a tabela periódica na parte dos alcalinos terrosas e botem todos eles dentro do bico de Bunsen Fantástico. Ok, gente, agora vamos terminar o programa com a música aí, em homenagem ao professor, né, Kiabo? É, aquela batida que a gente começou no começo do programa, tá ligado? Vai lá. Aqui, ó. Como é que é? Kiabo tá elétrico, mano. Jogo de gente pro alto Nesse momento Alma do pentênio Eu não aguento É metido, mas é bem pequenininho Me chama de tio, eu não chamo ele de sobrinho Enche o saco, levanta a mão pra ir ao banheiro Não adianta ser um cara, que maneiro então A seguir, descarga a MTV Contém cenas inadequadas para menores de 12 anos Agora é o seguinte Eu não quero mais um pio Não quero mais um pio Seu plastiquento Eu não quero mais ninguém falando nada, sabe por quê? Porque, senhoras e senhores